O negócio é louco. Boa tarde a todas e todos, né? Bem-vindos, sejam bem-vindas e bem-vindos lá no nosso seminário aqui do Departamento de Física e da Pós-Graduação em Física Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós temos aí como convidado o professor Tiago, da Universidade Federal de Lavras. Primeiramente, a gente agradece a presença, a disponibilidade. Então, para falar, para fazer uma introdução sobre a carreira do professor Tiago, eu convido o professor Antônio de Paz, da casa, para fazer essa breve introdução e depois a gente passa a palavra para o palestrante. Agradeço, muito obrigado. Antônio, a palavra é toda sua. Obrigado, professor Anderson. É uma satisfação enorme poder apresentar o professor Tiago, que é um colaborador já de algum tempo. O professor Tiago tem uma formação bem ampla na área de gravitação e cosmologia. Começou seu bacheirado ainda lá na Universidade do Pará. Depois fez um mestrado na Universidade da Paraíba, na Federal da Paraíba, trabalhando com monopólogos e defeitos topológicos. E o doutorado na Universidade Federal Fluminense. Qualquer coisa você vai me corrigindo aí, viu, Tiago? E nesse período, quando terminou o doutorado dele, ele passou uma temporada no Espírito Santo, que foi nesse momento que a gente se conheceu formalmente na colaboração científica. E depois ele passou, deu uma temporada na Inglaterra, eu acho que em Paltimore, e o Lá voltou e atualmente ele está sendo, está como professor lá na Universidade de Lavas. E para nós é uma satisfação, uma alegria poder escutar um pouco sobre o trabalho que ele vem ter desenvolvido nesses últimos anos. Então, passar aqui a palavra ao professor Tiago para ministrar o seu seminário de hoje. Ok, bom, vamos compartilhar aqui, vou compartilhar primeiro. Quanto tempo eu tenho, Antônio, por favor? 50 minutos? Cerca de uma hora. Ah, uma hora, né? Ok. Bom, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, Antônio, agradeço muito e fico muito feliz de poder falar a vocês e agradeço desde já a atenção de todos vocês também, espero que o seminário seja proveitoso para todos nós. Bom, eu vou falar aqui de efeitos de viscosidade em cosmologia, né, que é um tema que integra, né, uma parte das minhas atividades de pesquisa, em que eu vinho trabalhando já desde alguns anos. Minha apresentação está estruturada dessa forma, eu vou fazer uma uma breve um breve apanhado, né, da cosmologia padrão, do cenário padrão da cosmologia, né, mostrar também como, em seguida, né, como que a gente traduz a viscosidade para a cosmologia, né, a linguagem da cosmologia, como que a gente implementa, né, dentro do cenário cosmológico. Depois vou falar da viscosidade, de como simular efeitos de viscosidade através da modificação da gravidade, né, de uma forma não trivial. E também, em seguida, eu vou, nessa última parte aqui, eu vou falar um pouco do que eu venho trabalhando recentemente, né, de, desse problema de hairglots, na verdade, que é um problema que originalmente foi proposto lá na década de 30, no sentido, visando o seguinte, formular um princípio variacional onde os efeitos dissipativos estivessem naturalmente contidos, né, que é uma coisa que a gente não vê, que a gente, no princípio variacional, por exemplo, na mecânica lagrangiana, isso não está, né, por primeiros princípios. A gente precisa, na verdade, colocar isso, colocar isso à mão, né, através de, a função, uma função de dissipação, né, então aqui, o hairglots pensou nesse problema, né, e só, agora, recentemente, que esse, esse problema que foi originalmente formulado na mecânica clássica, ganhou uma extensão covariante, né, e o que que é importante numa extensão, numa versão covariante, é que a gente pode construir uma teoria de gravidade com ela, né, e é o que foi feito, né, foi proposto, assim, uma teoria de gravidade, que, que, enfim, com o qual a gente vem trabalhando já há um tempo, e desde, desde os últimos anos, né, desde 2018, 2017 pra cá, e eu vou falar um pouco dela, né, e, particularmente aqui na, sobre a cosmologia, né, como que a gente estuda a cosmologia dentro dessa teoria, e, por fim, claro, minhas conclusões. Bom, é, o que eu vou, o que eu vou apresentar aqui é uma, é uma, é uma saída, é uma, é um pequeno desvio do modelo padrão da cosmologia, né, então a gente está modificando de alguma maneira o, o modelo que é conhecido como o Lambda CDM, né, que é o paradigma, é, padrão da cosmologia, né, e esse modelo, de fato, ele é bastante, ele é um modelo muito bem-sucedido, né, na descrição do universo, né, no acordo que ele apresenta com as observações cosmológicas, no entanto, esse problema, e aí, isso é uma das motivações sempre da gente tentar, de alguma maneira, ajustar isso, da gente tentar modificar, né, esse modelo, ele, ele tem algumas questões em aberto, tá certo? E aí, eu listei aqui algumas, né, a primeira é a, é o famoso problema da constante cosmológica, né, a constante cosmológica, ela é muito útil, dentro do modelo, para descrever a expansão acelerada do universo, só que, quando a gente calcula o valor dela, existem discrepâncias, né, entre o valor que as observações apontam, e o valor que a teoria quântica de Campos fornece, uma vez que essa, essa constante, ela pode ser interpretada como uma espécie de energia luvar, né, então a gente sabe que na teoria de Campos, ela oferece maquinário para calcular essa energia do vácuo, e existe uma divergência muito grande entre esses dois, entre o valor, né, da constante cosmológica por esses dois caminhos. temos aí também o problema, o problema da coincidência cósmica, né, que isso aí, muita gente classifica como um falso problema, né, mas, é que é basicamente o seguinte, o fato de a energia escura e a energia, e matéria escura possuírem a densidade de energia escura, e de matéria escura, terem a mesma ordem de grandeza neste momento no universo, o que aponta, né, o fato de que talvez nós estejamos vivendo num, num momento extremamente especial do universo, né, então por que agora, né, por que agora a gente verifica isso? Ok, então é o chamado coincidência cósmica. Temos também problemas, esses últimos aqui, exceto o último, né, mas esse próximo que eu vou falar, os dois próximos, né, são problemas mais de pequenas escalas, né, então nós temos esse problema de cluster core, que é, na verdade, uma divergência entre simulações de anticorpos, né, computacionais, e observações cosmológicas acerca de, de alas de galáxias, né, que um, enquanto que as simulações apontam uma, um perfil, né, para a densidade, né, de matéria escura, como um cuspe, né, uma, não sei como é que é em português, acho que é um cusp, né, e as observações apontam um, um caroço, né, ou seja, é algo regular, enquanto que as simulações apontam algo irregular, é, e os problemas, o problema dos satélites faltantes, né, que é o fato, é também uma divergência entre simulações e observações, né, e, na verdade, previsões do modelo, as previsões, enquanto que as observações, na verdade, as, as previsões do modelo mostram uma quantidade de satélites, na verdade, galáxias e satélites são galáxias abaixo de uma determinada massa, né, que circundam outras maiores, é, que, na verdade, não estão presentes, perdão, as simulações apontam uma quantidade excessiva, né, que não estão presentes nas previsões do modelo, né, então, onde foram parar esses satélites, né, então, é, alguma coisa deve estar acontecendo ali que eles não aparecem, né, é, então, são os satélites faltantes, ou as simulações podem estar erradas também, né, é uma possibilidade, mas, aparentemente, não, né, enfim, e tem a mais recente tensão do H0, né, todo dia no Archive tem um problema sobre, tem um artigo sobre isso, né, que é, o H0, na verdade, é o chamado fator de Hubble, né, que é um parâmetro acerca da expansão do universo, hoje, né, H0 significa que é o fator de Hubble hoje, né, existe uma divergência entre observações locais, observações, é, de grande escala, né, que, que assumem o modelo lambda-CDN como o modelo de fato, e observações em pequena escala que são independentes de modelo, observações astrofísicas, né, então, existe essa, essa diferença também que, enfim, é, então, algumas, alguns, são alguns das questões de aberto, né, que sugerem possíveis, é, modificações, né, do modelo lambda-CDN, ok? Então, como é que as pessoas, né, os, 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 as pessoas que estudam o assunto costumam, atacar esses problemas, né, basicamente de duas maneiras, ou, mudando o setor de matéria, a gente sabe que a, a, o lambda-CDN é baseado na relatividade geral, e a gente tem na relatividade geral o setor de matéria, né, e o setor de geometria, né, dado pelas equações de astra, no caso, né, então, você tem, você pode, ou mudar o setor de matéria, ou mudar o lado direito, ou mudar o lado esquerdo, né, modificando a gravidade, né, é claro que essa modificação, ela deve vir de primeiros princípios, a partir de um, de um, o que, o que usualmente ocorre, né, a partir de uma lagrangiana, né, de um princípio oracional. Então, mas esses são os dois caminhos possíveis, né, e, bom, aqui, como eu falei, né, o modelo lambda-CDN, ele descreve muito bem o universo observado, então, se a gente pega um conjunto, isso aí, na verdade, é um, são vários conjuntos de, são espaços de parâmetros, né, tomando dados de vários conjuntos de, de observações, né, de dados observacionais. E aí, a gente, se a gente combina esses dados, né, dados, assim, que alguns tem a ver com pequena escala, outros com grande escala, né, então, são coisas, mas é totalmente diferente, é, a gente vê uma coincidência neles, né, nesse ponto aqui, que indica, por exemplo, a proporção da matéria escura, de 70%, 0,7, enquanto que da, da, da matéria, que inclui matéria escura e matéria ordinária, né, de 30%, isso aí é o lambda-CDN, é uma maneira da gente se referir ao lambda-CDN, né, então, eles, eles coincidem, eles coincidem num ponto que é o que dá o lambda-CDN, né, então, por isso que é um modelo, é o modelo mais bem sucedido, né, na, na, no acordo, né, com diferentes observações, ok? Bom, aqui, alguns principais ingredientes, né, da, do lambda-CDN, nós, primeiro, nós temos uma, ele é baseado numa, numa, teoria de gravidade, que é a teoria da relatividade geral, para o qual as, as equações de campo, que são as equações de arte, são essas aqui, né, nós temos o, a outra hipótese é que o universo em grande escala, ele seja, ele seja baseado no, na, no chamado princípio cosmológico, né, segundo o qual em grande escala, né, acima de 100 megaparsec, né, o universo seja homogêneo e isotrópico, né, e isso pressupõe assumir esta geometria para o universo em grande escala, né, a geometria, a métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, né, e que essa, essa, a matéria, né, distribuída no universo, em grande escala, ela seja dada por um fluido perfeito, né, é, isso aqui é densidade e pressão, né, densidade de energia e pressão, né, uma vez que é um fluido, então você tem que caracterizar por uma pressão e uma densidade, né, então a gente não tem aí termos dissipativos, né, não estamos presentes aí, e a, a, a conserva, esse, tem sua energia a momento, ele se conserva, né, ele obedece uma lei de conservação covariante, e se a gente, e pra, e essa lei de conservação, para este, quando este tem sua energia a momento, tem esta forma, ele, ele, ela se reduz, né, a chamada, a equação da continuidade, né, a equação da continuidade, ela vai me dar a evolução da equação, da, da, da densidade de energia para uma dada componente, né, é, porém, pra, para integrar essa equação, preciso conhecer essa relação aqui entre Rho e P, ok? É, só lembro, só um comentário aqui, esse A, é o fator de escala, né, o fator de escala, na verdade, é o que parametriza a expansão do universo, quanto maior o fator de escala, mais tempo transcorreu a expansão, né, mais o universo se expandiu, e ele é uma maneira também da gente, que a gente faz assim, de forma recorrente, é, parametrizar a evolução temporal, a gente pode, em vez de parametrizar a evolução temporal, pelo tempo, que é o tempo cósmico, né, que aparece aqui, a gente pode parametrizar pelo A, ok? e a gente vai ver algumas coisas aqui, pelo A, certo? Uma vez que o universo tem expansão, e o A, ele, é, 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 tanto maior, quanto maior o universo, quanto mais o universo se expandiu, certo? Então, opa, perdão, então a gente pode, uma vez conhecendo essa relação entre Rho e P, integrar essa equação, né, encontrar a evolução temporal da densidade de energia, só que, essa relação entre Rho e P, que é a chamada equação de estado, ela vai depender da componente específica do universo, que a gente está tratando, o componente material, e isso pressupõe também uma fase do universo, em que foi dominado por aquela componente. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na era da radiação, a equação de estado é essa, na era da matéria, a equação de estado é esta aqui, na era que a gente está vivendo, que é dominado pela constante cosmológica, né, a gente tem essa equação aqui, perceba, é uma pressão, uma pressão negativa, né, isso porque, em grande escala, o universo tem uma, o universo está sob, repulsiva e não atrativa, certo? Essa é a consequência disso. Então, as equações que, das equações de Einstein, a gente tem essas equações dinâmicas aqui, para o fator de escala. Então, a primeira me dá uma taxa de expansão, a ponto sobre A, ao quadrado, como função das componentes materiais presentes no universo. Ok? Aqui a gente está, aqui a curvatura das seções espaciais, aqui lambda e rho, né, rho é constante cosmológica, perdão, lambda é constante cosmológica, e aqui a gente tem essa equação, que é a equação, a segunda equação, a equação de Reichalduri, né, que ela nos dá uma informação bastante interessante, né, ela, perceba, ela é uma equação de aceleração, então, ela é a aceleração do fator de escala, portanto, ela é a aceleração da expansão do universo, essa aceleração, se a constante cosmológica está ausente, ela é negativa, ou seja, você tem a matéria provocando uma, uma, aceleração, uma expansão que é desacelerada, que é o, é algo intuitivo, né, uma vez que a gravidade tem natureza atrativa, que a gente conhece, né, gravidade tem natureza atrativa. No entanto, a constante cosmológica tem um sinal oposto, então, se esse termo aqui domina, isso vai causar uma aceleração positiva, que é o que está acontecendo hoje, né, o universo tem expansão acelerada, ok? E, bom, com algumas definições, a gente pode escrever aqui, a, a expansão como função, né, das componentes, de cada componente, do, presente no universo, e a, mais a curvatura, né, essa, essa curvatura aqui, pelas observações, ela é zero, tá, ela, a gente considera universo plano, então, restaria, as outras, né, as outras componentes ali. E essas componentes, elas estão distribuídas numa, numa proporção que é esta que está aqui, mais ou menos essa que está aqui, né, e, a, quer dizer, essa, esse conteúdo, né, de matéria e energia do universo, existe, né, nesse conteúdo, existe a prevalência de duas componentes, né, é, assim, uma grande diferença em relação às demais, né, que é a da energia escura e da matéria escura, que juntas, que juntas, dão mais ou menos, somadas, dão mais ou menos 95%, né, do, de todo, enfim, o conteúdo de matéria e energia do universo. E essas duas componentes, elas têm, ah, papéis bem definidos, né, na, na dinâmica do universo, a energia escura, ela, ela é a que acelera a expansão, ela é identificada com a constante cosmológica aqui, né, ela é a que acelera a expansão do universo, e ela não se aglomera, né, ela não produz estruturas formadas, né, gravitacionalmente ligadas, né, então ela age apenas no fundo, no, no background do universo. Enquanto que a matéria escura, ela é uma, ela é uma forma de matéria que, quer dizer, ela é uma componente que só interage gravitacionalmente com a matéria ordinária, então ela não emite radiação, tá, por isso matéria escura, e é ela que conduz, por ela estar em muito maior proporção do que a matéria ordinária no universo, é ela que conduz a formação de estrutura do universo, sem ela não haveria estruturas formadas, não haveria galáxias, aglomeradas de galáxias, etc. Então, é a matéria escura que faz isso. Então, são os dois papéis bem definidos, né, dessas, dessas componentes. Quando, é, essas duas componentes juntas, formam o que a gente chama de setor escuro do universo, né, e, que é, a gente não sabe a natureza delas, a gente não conhece, não sabe o que é liso escuro, o que é matéria escura, nós não temos a informação ainda sobre isso, embora haja bastante avanços consideráveis, né, sobre a matéria escura, mas, a gente está ainda sem saber, né, sobre isso, e o que que a gente tenta fazer, né, para, para, para descrever o chamado setor escuro. Geralmente, é, sugerir uma nova gravidade, né, introduzir novos campos, ou novas propriedades na matéria, que isso vai mais na linha do que a gente vai discutir aqui, ok? Alguma pergunta? Se vocês tiverem, quiserem interromper a qualquer momento, pode, eu não estou vendo o chat, mas aí vocês podem, podem, é, falar que eu estou, estou escutando, ok? É, uma coisa que eu esqueci de falar, sobre formação de estruturas, né, porque o universo, isso aqui é assumido em grande escala, como homogêneo isotrópico, mas a gente sabe que em pequena escala isso não é verdade, a gente tem a galáxia, as aglomeradas de galáxias, ele não é homogêneo isotrópico. Então, o que que acontece, como é que a gente descreve esses, esses, esses sistemas, esses objetos que a gente vê em, numa escala intermediária, em pequenas escalas, né, a gente perturba essa solução aqui, né, a gente perturba, por exemplo, o Rho e o P, e essas perturbações, né, é o que dão, a evolução dessas perturbações é que, é que, é que dá a formação de estruturas, tá certo? Então, quando a gente falar aqui de nível perturbativo, ou perturbativo, a gente sempre tá falando de formação de estruturas, ok? A gente não tá falando em grande escala, a gente tá falando em, em, em uma escala menor, ok? Bom, e a gente vai falar aqui de viscosidade, né, então, vamos relembrar aqui, num slide apenas, não mais que isso, o que que é, né, viscosidade, conforme a gente estuda lá em física básica, né, a viscosidade tá associada a, a forças de fricção interna, né, entre as várias camadas de um fluido, né, um fluido, é, quer dizer, quando essas camadas tem movimento relativo entre si, certo? Então, se você tiver, por exemplo, imagina aqui uma, um fluido está entre, essa situação ilustrada aqui, né, entre duas placas, é, planos paralelas, né, é, se, a experiência nos mostra o seguinte, se eu, quer dizer, se eu puxar uma placa, né, imagina essa placa superior, existe uma força com que eu puxo, pro qual essa placa, ela vai se mover com velocidade constante, Ué, mas se tem força, como é que é velocidade constante? É porque existe uma força igual e contrária, né, que faz com que a resultante seja zero, então você vai, essa placa vai se mover com velocidade de V0, constante, ok? E a experiência nos mostra também que a, aquela, imagina esse fluido dividido em camadas, né, a camada em contato com a placa, também vai se mover com velocidade de V0, né, e essa, só que essa velocidade, ela vai, ela de, se você colocar, definir aqui essa altura, né, essa distância aqui da, dessa placa superior à placa inferior, ela varia linearmente, certo? Ela varia linearmente, porque no outro, na outra extremidade, que a gente verifica que a camada permanece com velocidade igual a zero. Então a gente tem uma, uma, o que, o que a gente verifica experimentalmente, né, que há uma variação linear da velocidade, na altura, nessa, nessa distância. E isso nos leva à chamada lei de Newton da viscosidade, né, que a gente tem a pressão, que aí a gente define como pressão viscosa, chama de pressão viscosa, ela é proporcional à taxa de variação espacial da velocidade, ou é o gradiente da velocidade, ok? E esse coeficiente aqui é exatamente o coeficiente de viscosidade. Assim que a gente verifica isso lá, é isso, bom, é assim que a gente, que a gente entende, né, a viscosidade. Bom, e na cosmologia, a primeira sugestão, né, de introduzir viscosidade, porque, percebam, a gente falou em fluido, né, fluido perfeito, né, para representar o universo, né, o conteúdo de matéria do universo. Então, por que esse fluido não pode ser imperfeito, né? Qual é o limite que as observações impõem a isso? Entendeu? Então, a gente introduz as coisas na cosmologia pensando mais ou menos assim, né? Então, a primeira, na primeira, o primeiro trabalho sobre isso, né, que é este aqui, foi sugerido, que era, na verdade, assim, o que ocupava a maior parte dos pesquisadores em cosmologia, na época, que era o universo primordial, né, a era da inflação, e aí não havia energia, o universo, não se sabia ainda, né, que o universo estava em expansão acelerada, então, os problemas eram, ali eram outros. Mas, no caso, como é que a gente faz isso em 3D, né? Então, assim, eu vou já, só abrir um parênteses aqui, eu vou já voltar a comentar esse trabalho, certo? Mas, como é que a gente faz isso, em 3D, tá? Bom, se você tiver, imagina, é, quem que é, é, densidade vezes velocidade, você tem um fluido, né, com a velocidade, um campo de velocidade, ali, com um campo de velocidade de V, né, VI, e tem um fluido, e densidade Rho, tá? Rho VI, vem a ser a, o momento por unidade de volume, correto? Então, isso aqui, esse lado esquerdo, me dá a taxa de variação do momento por unidade de volume, né? Então, se eu, é, derivar isso aqui, né, derivar o primeiro, derivando esse produto aqui, eu vou chegar, nesse lado esquerdo, isso aqui é uma identidade, certo, pessoal? Uma identidade. Vou chegar nesse lado esquerdo, em que este, esta quantidade aqui, é conhecida como densidade fluxo de momento, né? Então, isso me dá, na verdade, o balanço, né, do, do, do fluxo, o fluxo do momento, da transferência de momento, certo? Só que aí, eu tenho, eu tô diante de um processo reversível, né? Eu posso pensar, né, em a, como é que eu faço se eu tiver um processo dissipativo? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa incluir viscosidade, né? É, então, a, a gente introduz, um termo adicional, esse termo aqui, quer dizer, eu tô, tem tudo dois índices, então, vai ter que ser um termo aqui de dois índices, e ele tem que, tem que ser proporcional ao gradiente da velocidade, certo? Porque viscosidade é isso, tá certo? É, só que, o gradiente da velocidade, isso a matemática nos mostra o seguinte, que eu posso, gradiente de um vetor qualquer, na verdade, eu sempre posso decompor em duas formas, que a gente chama de representação irredutível, né? Eu sei que ele é simétrico, né? Então, exclui a possibilidade de ele depender, né? Ser escrito em termos de, de algo, algo antissimétrico, né? Eu digo nesses dois índices, né? Mas, ele é simétrico, então, eu posso descrever, posso decompor em duas, numa parte com traço, traço diferente de zero, e numa parte com traço igual a zero, certo? Então, é isso que a gente faz aqui, só que, aqui, nós atribuímos pesos, né? Isso aqui está no Landau, tá, pessoal? Não estou falando nada novo, não. Nós atribuímos pesos a cada uma dessas partes, né? A parte com traço e a parte sem traço. Esses pesos aqui, vem a ser, nos definem duas viscosidades diferentes. É o que a gente chama de, cisalhamento, chia, né? Viscosity, ou bulk viscosity, que é viscosidade volumétrica, certo? Essa da direita aqui, da esquerda, que é viscosidade chia. No caso, ao longo desta extremidade, nós vamos falar apenas dessa parte aqui, né? Tá? De viscosidade volumétrica. Tá certo? Que é o que dá título àquele trabalho, aquele artigo que eu mencionei, no slide anterior. Tá ok? Então, o que que ele analisa ali, né? Um trabalho bem. Ele, bom, ele considera desvios, né? Quer dizer, isso aqui, essa equação aqui me dá fluxo de entropia, só que o fluxo de entropia, esse primeiro termo aqui é do equilíbrio, né? É no equilíbrio. A gente tem isso. Só que aqui a gente tem uma, uma, um desvio do equilíbrio em segunda ordem, né? E, esse pi vem a ser a pressão viscosa, né? Aquela pressão viscosa que eu mostrei lá naquele slide, né? Só que aqui, enfim, escrito de forma, de outras formas, de outra forma, né? E aí, ele encontra, bom, essa entropia, né? Quando ele combina essa relação aqui com a, as leis de conservação, particularmente as leis de conservação pelo número de, densidade do número de partículas, né? Você encontra, ele se defronta com a necessidade de, de que a entropia, pela segunda lei da termodinâmica, tem que acontecer o quê? Tem que sempre crescer, né? Então, com isso, introduz uma equação de evolução que faz com que ela, com que garanta que ela cresça, tá certo? Então, é isso aqui. Só tô explicando esses passos aqui, porque a gente utiliza bastante isso depois, entendeu? E pra saber de onde chegam as equações que a gente vai utilizar depois. Então, chega nessa relação, né? Que é uma relação de, uma equação de evolução, né? para a pressão viscosa, ok? E aqui aparece o chamado tempo de relaxação. Uma vez que tá, o que que é o tempo de relaxação? É, o tempo, esse parâmetro aí significa o seguinte, né? Uma vez, quando, quer dizer, é a escala de tempo típica, né? Que um, que um sistema, quer dizer, quando desviado o equilíbrio, né? Ele, é o tempo que ele retorna, o tempo que ele leva para retornar para o equilíbrio, né? É chamado tempo de relaxação. E aí, como essa equação é bastante complicada, né? A gente costuma, geralmente, recorrer a uma versão mais simples, que é a chamada versão truncada. Considera apenas, é, correções lineares no tempo de relaxação. Então, toma essa primeira, apenas, apenas termos lineares no tempo de relaxação, e fica, essa relação fica reduzida a isso, né? E aí, tem uma simplificação adicional, né? Que é, simplesmente, desprezar o tempo de relaxação. E aí, a gente chega no chamado formalismo de Eckart, em que essa relação é, se reduz a isso. Bom, desprezar o tempo de relaxação, significa, significa o seguinte, o sistema é desviado do equilíbrio, ele volta praticamente, de forma instantânea, né? Então, por isso que é chamado de não causal, certo? Então, assim, é só porque simplifica, né? Porque simplifica mesmo. E, mas, enfim, é, quando você tem outras escalas de tempo envolvidas, por comparação, você pode desprezar, certo? Mas, sempre haverá, claro, um tempo finito, né? em que o sistema, uma vez desviado do equilíbrio, volte para o equilíbrio, tá certo? Então, bom, quais são as possibilidades que a gente pode explorar? Veja que essa pressão aqui, ela é uma pressão negativa, tá certo? Uma pressão negativa. Então, opa, pressão negativa. Você lembra que eu já mencionei isso antes, né? Então, o que a gente pode explorar, conforme a língua de Eckart? Eckart, né? A aceleração cósmica, ok? Porque dá uma pressão negativa. E se ela acelera o universo, aí nos resta o seguinte, verificar em pequenas escalas, se ela causa algum problema na formação de estruturas ou não. Se não causa, a gente, nós estaríamos diante de um modelo unificado do setor escuro. Um modelo de um fluido que faz o papel da energia escura e o papel da matéria escura ao mesmo tempo, ok? Que a gente chama de modelo de unificação. Então, a equação de estado é essa aqui, né? Nesse caso, o coeficiente de viscosidade, né? Ele é usualmente expresso em termos de uma lei de potência da densidade, da densidade do fluido viscoso. Quando, essa derivada aqui, uma derivada covariante, né? Ela depende da métrica que está sendo utilizada. quando você utiliza a métrica de Friedman Robertson-Walker, essa relação que se reduz a essa, 3H, esse gradiente da velocidade, que é expansão, né? A gente é expansão. Então, isso aí foi, 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 enfim, mostrado, né? Num trabalho anterior, aqui, 2001. existe, né? A possibilidade de você, enfim, fazer isso que eu falei, né? Descrever, quer dizer, usar o fluido viscoso para descrever o universo de forma unificada, né? O setor escuro de forma unificada. Então, aqui nesse trabalho, eles fazem uma correspondência com outro conhecido modelo de unificação, que é o Gart-Chapring generalizado, encontrando aí um mapeamento, né? entre os dois, certo? Através de uma redefinição ali dos parâmetros. Bom, mas esse problema, esse modelo tem problemas, né? Porque, o que que acontece? Existe uma supressão aí da, da, da formação de estruturas, né? E aí, o que que acontece? Você, você, nesse trabalho aqui, que está, está citado, é, quando você suprime a formação de estruturas, você suprime também, os potenciais gravitacionais, né? E o potencial gravitacional, é, com isso, tem, sofre um decaimento muito forte, aqui você, as curvas sólidas, né? Estão, comparadas, que é do fluido viscoso, estão comparadas com as curvas tracejadas do lambda-CDN, né? Então, o, quando a gente escreve o fluido, o, o potencial gravitacional no espaço de Fourier, né? E coloca, num referencial utilizado lá, que é um referencial conforme, né? O potencial gravitacional, ele fica, fica inversamente proporcional ao fator de escala, né? Então, por isso que isso aqui, na verdade, descreve, isso aqui é um decaimento, certo? Em vez de, em vez de, uma subida, é um decaimento do, 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 do potencial gravitacional, certo? Em diferentes, diferentes escalas. Esse K, na verdade, é o inverso, é o, que está no espaço de Fourier, certo? Então, é, é o inverso da, tem unidade de inverso de distância, certo? E aí, isso tem consequências observacionais, né? Que comprometem esse modelo, porque, quando você leva aqui para o chamado, o espectro da, da radiação cósmica de fundo, né? Você tem que, a, o, a viscosidade, o fluido viscoso, né? Ele causa um excesso de potência, ali, que discorda das observações, né? Então, então, esse é o problema, né? Esse é um problema que a gente, que se verifica nele. Mas, enfim, mesmo se a gente não tivesse consciência desse, desse problema aqui, a gente pode invalidar, né? Esse modelo por outro caminho, que é o que a gente fez aqui nesse, nesse trabalho, né? Bom, as observações, a gente sabe, né? Sabe que as observações, a nível de fundo, né? Ou seja, da expansão do universo, ela nos, ela restringe o valor da viscosidade entre esses dois, entre dois e dois e meio. Isso aqui, é o coeficiente de viscosidade, só que ele está, ele está, vocês podem estar se questionando, né? Por que que está dimensional? Aí a gente redefiniu, em termos de outras constantes, para ele ficar dimensional, ok? Mas é, mas é, continua sendo uma medida da viscosidade, certo? E a gente sabe que a, o universo, ele é bem, o universo, a dinâmica do fundo, né? É bem descrita, nesse intervalo. E aí, qual é o desafio? A gente vê em pequenas escalas, para ver como é que fica a formação de estruturas, né? Informação, para a formação de estruturas, o que que a gente tem? Esse, as perturbações de densidade, né? Quando elas são muito menor do que um, perturbação de densidade, a gente parametriza por um delta, esse delta aqui. Muito menor do que um, significa basicamente o seguinte, pessoal, que a gente está, que a gente, é muito maior, que é, a, 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 a densidade que a gente, do sistema que a gente está estudando, a distribuição de matéria que a gente está estudando, ela é muito menor do que a densidade do fundo do universo, né? A densidade média do fundo, ok? A gente sempre está comparando com essa, ok? Quando a perturbação é muito menor, a gente diz que a gente está no regime linear, só que quando a estrutura se forma, né? Devido à atração gravitacional, né? Você tem um colapso, a gente, a, essa, essa densidade, ela atinge o regime não linear, porque ali você tem uma densidade que é muito maior do que o fundo, então você não pode desprezar a perturbação, níveis, é, ordens perturbativas maiores, você não pode desprezar, tá certo? Então, quando eu falo aqui linear, não linear significa isso, significa a formação de estruturas, né? Em, em pequena escala, tá certo? Ou, né? Então, percebam que esse aqui é log de delta, né? Em relação a Z, Z é o, é o, redshift, que é uma maneira da gente entender, que a gente parametrizar o tempo também, ok? O que que tá acontecendo? A gente, a gente sabe que temos que estar entre esses dois parâmetros, entre esses dois valores, só que a gente, a gente precisa, é, calcular, né? A gente precisa, isso a gente fez um cálculo numérico, né? Pra evolução temporal do delta, pra ver como é que fica a formação de estruturas. E o que que a gente verifica? Aqui é o lambda CDM, né? Em vermelho, certo? Perdão, aqui é o lambda CDM, aqui é o outro modelo que a gente, com o qual a gente estava comparando. Mas, de cima pra baixo, a gente tem esses valores aqui, 1, 1.25 e 1.5. Então, isso aqui é 1.5, né? Ou seja, ele tá indo, perceba que quando o log de delta é zero, quanto é que vale o delta? 1. Então, delta 1 é o linear do regime linear pro não linear, né? Então, se ele tá caindo aqui pra baixo do regime não linear, então não forma estrutura. Certo? Então, a gente verifica aqui que o modelo viscoso, ele consegue descrever bem a expansão, mas não consegue formar estrutura. Então, não é um bom modelo. Tem que fazer as duas coisas juntos. Tá certo? E aí, então assim, abandonando a ideia da unificação, a gente tem uma outra proposta, né? Que é a seguinte. Bom, eu vou deixar o, vou abandonar a ideia da, né? De que eu quero uma unificação, eu vou considerar apenas a matéria escura, né? Apenas por isso que é lambda VCDM, né? Que é lambda viscous cold dark matter, né? Então, eu vou considerar apenas a matéria escura como, como um fluido viscoso. Quando a gente faz isso, esse modelo sim, se mostra um modelo bastante promissor, né? Porque, o que que a gente tá mostrando, o que que significa esses gráficos aqui, trocando em miúdos, né? Esse gráfico da, da, da esquerda, que é o, é o do espectro de potência da matéria. O que que é? Ele é proporcional, né? Grosso modo, ao quadrado de delta. Então, quanto mais aglométrica, quanto mais estruturas eu tenho formar, eu tenho, formadas, né? Uma, maior densidade, tá certo? Então, vai ser maior o meu espectro de potência. Esse aqui é uma função, ele tá no espaço de Fourier, tá certo? Pra eu, pra eu analisar diferentes escalas, tá? Então, percebam que, em pequenas escalas, né? Ou seja, pra cá, muito grande, pequenas escalas, eu tenho uma supressão do espectro de potência. o que que isso aí vai, isso aí vai na direção do que? Do que que a gente, do chamado problema dos satélites faltantes, tá certo? Porque o problema dos satélites faltantes indica exatamente uma supressão do espectro, da distribuição, né, de matéria em pequenas escalas. É exatamente isso que a gente tá verificando aqui. E aí, esse da direita, é um gráfico da função de massa. Função de massa é uma, é uma quantidade que nos dá o, o, a estimativa, né, da, da, do número de objetos ligados, gravitacionalmente ligados, né, de estruturas formadas, acima de uma determinada massa. E a gente observa, é, que ela concorda com o gráfico da esquerda, ou seja, é uma, é uma supressão, né, na função de massa, é, pra, no caso, uma supressão da função de massa, indicando, indicando exatamente uma, indo na direção, né, do, do problema de satélites, tá, da, da falta dos satélites. Então, assim, é um modelo bastante promissor, nessa, nesse sentido, ok? Bom, agora, falando da, do que eu estou fazendo, assim, mais recentemente, né, é, que é mais no sentido de, tentar, é, simular, a viscosidade, através de, modificações da gravidade, né, a viscosidade advinda de, 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 correções, né, geométricas, termos geométricos, né, ou seja, modificação da gravidade, da teoria da relatividade geral. Bom, na relatividade geral, a gente tem alguns, algumas, algumas propriedades, né, primeiro, nós temos a conservação, essa lei de conservação, que tem sua energia a momento. E, como eu falei, isso aí, isso é um grau de liberdade que está presente ali na, nas equações de Einstein, né, devido a, a chamada identidade de Bianchi, né, ou seja, quando eu, a, a equação de Einstein, quando eu tomo a, essa divergência aqui, né, dos dois lados, o lado esquerdo, né, é, é zero, né, o lado esquerdo, da, 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 a divergência, né, a derivada covariente do lado esquerdo é zero. Logo, o lado direito vai ser zero também, certo? Então, o lado direito é o que? É isso aqui, é a matéria. Só que, isso aí não é uma mera identidade matemática, certo, pessoal? Isso aí é uma, isso aí é algo que, é uma propriedade da relatividade geral, que decorre de, de duas características, né, que, que marcam a relatividade geral. A primeira é a chamada, chamada acoplamento mínimo, de matéria e curvatura. O que que significa isso? Bom, acho que todo mundo aqui estudou Lagrange, Lagrangiana, né, mecânica clássica, eu não sei, mas, enfim. A relatividade geral, ela tem um conjunto de equações de campo, ela, 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 ela obedece um princípio variacional também, certo? Ela obedece um princípio variacional. Ou seja, as equações de campo derivam de uma ação, derivam de uma Lagrangiana. E a ação, quem é essa? Esta aqui, que vocês estão vendo. Essa parte aqui é a parte responsável pela geometria, pela parte geométrica das equações de arte, e essa aqui é a parte responsável pela parte matéria, isso aqui, né? Ok? E aí, o que que significa esse acoplamento mínimo? Significa que a matéria e a geometria, na ação, elas estão muito bem separadas. Você não vê uma interação, um termo de interação entre matéria, e geometria, como, por exemplo, LM vezes R, certo? Estão separados. A única interação que você vê é aqui, nesse termo, né? Isso é chamado acoplamento mínimo. Isso aqui, quando você tem um acoplamento não mínimo, essa relação aqui não vai ser observada mais. Ela invariavelmente vai ser violada, certo? E outra característica é a chamada invariância por difeomorfismo. Em outras palavras, sem entrar nos detalhes aí de tudo o que significa, é basicamente o fato da relatividade geral ser uma teoria independente de sistemas de coordenadas. Certo? Ela não é válida em um sistema de coordenadas particular, ela é válida em qualquer um. Certo? Então, a invariância de difeomorfismo, esse resultado aqui, enfim, nos leva, sem entrar muito em detalhes, a esta relação. Esse termo entre parênteses é exatamente como a gente define tensiones de amomento, esse tensiones de amomento aqui. Então, ou seja, isso aqui dá esta, nos dá esta lei de conservação. Está certo? Bom, vou já fazer um breve parêntese aqui para falar dos sistemas dissipativos, em que é exatamente o tal problema de hairglots. Qual que era a questão? Isso aí foi um trabalho dos anos... Alô? Alô? Pois não? Pois não? Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu acho que... Depois só um barulho aqui. É, eu acho que ele caiu. Pode continuar. Tá, eu achei que tinham caído. Ok, pessoal, então, sistemas dissipativos. Qual que era a ideia aqui? Era, como eu falei no início, a ideia era propor, né, uma formulação variacional em que os efeitos dissipativos estivessem contidos naturalmente. Essa foi a ideia do hairglots, né? A gente, na mecânica lagrangiana, a gente usa as funções de dissipação de re-ligue, né? Que a gente... Com o qual a gente consegue, por exemplo, descrever esses termos, né? De se proporcionar a velocidade, né? Mas isso é uma coisa que a gente coloca meio à mão, né? Não é... Não deriva de uma lagrangiana naturalmente, de forma... Por primeiros princípios, né? Então, o que que ele... Qual foi a ideia? A ideia dele, né? Ele sugeriu uma lagrangiana que... A lagrangiana que ele sugeriu, né? Dependeria da própria ação. Com dependência na própria ação. Certo? Então, ela não depende mais de... Ó, não... Não depende mais somente de x e x ponto, né? Como é na mecânica clássica. Mas depende também da ação. Né? Meio esquisito, né? Essa relação aqui, o que que é? S ponto, isso aqui é simplesmente se você integrar em relação ao tempo, o que que a gente vai ter? S é igual a integral de L e DT. É simplesmente a definição de ação, certo? Escrita de outra maneira. É... Ok. Isso aí é você... Tem uma espécie de recorrência, né? Uma recorrência, né? O que que acontece quando a gente considera isso, né? Ele verificou o seguinte, né? Que a equação generalizada, né? De Olli-Lagrange, fica assim. E aí, se eu... Agora eu vou sugerir uma forma pra essa lagrangiana, que é o seguinte. Tem aqui energia cinética, energia potencial, e tem um termo aqui... Ignorem, né? Mas é um termo que é proporcional a S. Linear em S. Quando a gente joga isso aqui nas equações de Olli-Lagrange modificadas, eu vou ter isso aqui, ó. Que contém um termo de fricção. Tá? Então, quer dizer, você tá conseguindo descrever essa equação com um termo dissipativo a partir de uma lagrangiana. Tá? Então, essa foi a ideia. E isso, em 1930, mas só recentemente, né? Em 2017, que houve uma extensão covariante, uma generalização covariante dessa relação, uma vez que ali é mecânica clássica. O tempo é um parâmetro, não é uma variável, uma coordenada, certo? Então, aqui... Bom, esses autores aqui, esses colegas nossos, fizeram isso aqui. A generalização covariante dessa teoria. O que, através... Quer dizer, dessa formulação, né? Eles chegaram a uma equação, a uma generalização das equações de Einstein, dado por isso aqui. Certo? Então, e o que aparece aqui? Você tem esses termos adicionais, dados por K, né? E aqui, a derivada, a conservação do... O tensão e energia-momento, ele já não é conservado como o usual, né? Isso aqui já não é zero. Então, tem uma coisa diferente de zero. Isso devido ao que ele chama de dissipação. Certo? Então, você não tem mais essa conservação. A dissipação é exatamente uma perda de energia, né? Na mecânica clássica, que a gente entende como uma... A energia mecânica não se conserva mais, né? A energia mecânica, como definida, energia cinética menos energia potencial, né? Essa soma já não é constante. Então, ali você... Aqui, né? Analogamente, essa... O fato de isso aqui ser diferente de zero, né? Você tem uma não conservação, né? Do tensão e energia-momento. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente estudou a cosmologia, né? Dentro dessa... Dentro dessa teoria de gravidade, né? E aí, a gente chegou no seguinte. Bom, essas equações modificadas, né? Isso aqui é um parâmetro, lambda zero, que exatamente carrega a informação, né? da não conservação, certo? E aí, quando a gente reescreve, por exemplo, a equação da continuidade, você tem uma correção aqui que é idêntica à equação... Porque, na verdade, assim, é proporcional a H. Como é... Lembra? A pressão viscosa é menos 3H, né? Vezes o coeficiente de viscosidade. Então, isso aqui pode ser interpretado como uma pressão viscosa. Tá certo? Então, você... Só que de natureza geométrica. Então, é... Você faz aqui uma correspondência, né? Aqui você tem a pressão viscosa. Isso estabela... Quando você compara com essa relação aqui, isso permite a gente comparar os dois parâmetros, né? O coeficiente de viscosidade com o lambda zero, né? E aí... Ou seja, aqui você está no formalismo de Eckhart, né? E efeitos de viscosidade e origem geométrica. A gente chega nesse... Nesse resultado. E... E mais, né? Quando a gente usa aqui a relação de Gibbs, né? E a equação na continuidade, isso nos dá... Pelo fato de você ter um efeito... Mostrando aí, né? Que você tem um efeito dissipativo, né? Você tem uma... Uma entropia, né? Que já não é zero. Cuja variação não é zero. Mas é diferente de zero. E aqui, claro, pela segunda lei da termodinâmica, isso aqui tem que... Essa variação aqui tem que ser positiva, né? Tem que ser... Tem que sempre crescer. Então, o lambda zero impõe que... Por isso que a gente impõe que o parâmetro seja negativo, né? Para que a entropia sempre cresça, preservando a segunda lei da termodinâmica. Ok? E aí, pessoal, o que você... A gente estuda as perturbações, né? Então, a primeira evolução linear é mais simples, porque as equações são lineares, né? Equações diferenciais são lineares. E o que a gente verifica aí? Como eu falei, né? A evolução, né? Do... No modelo viscoso, a gente tem um limite ali para o... Para o coeficiente de viscosidade, para que a expansão do fundo seja descrita corretamente, né? Nesse caso, como a gente tem uma viscosidade que não é aquela, mas é uma de origem geométrica, a gente pode se aproveitar desse efeito, só que a gente consegue acessar a outros valores, né? Quando a gente faz aquela correspondência entre os parâmetros, né? Acessar outros valores de viscosidade, né? E o que a gente verifica aqui? A gente consegue, por exemplo, no modelo aqui, o vermelho é o CDM. CDM porque é cold dark matter, na área, a gente está estudando só a era da matéria, não tem constante cosmológica. Constante cosmológica é subdominante, né? Então é cold dark matter, né? Quando a gente compara o modelo CDM, né? Padrão com o... Da linha tracejada, né? Que é o... Que é dessa gravidade não conservativa, digamos assim, né? Você tem uma, um... Quer dizer, a coincidência neste caso aqui é absoluta, né? Então aqui diverge muito pouco, enquanto que a viscosidade, se você ver a viscosidade tradicional, né? Não geométrica, o desacordo é total. E isso aqui, esse desacordo é parte dos problemas que aparecem, né? Então, o que é que isso aqui aponta? Aponta que, para nós, né? Que esse modelo apontou, né? Que esse modelo talvez fosse promissor, né? Por conta disso, por conta dessa coincidência, né? E aí a gente pergunta, né? Bom, isso aí não esgota, né? A gente não permite dizer que o modelo é perfeito por conta disso, mas o que é que a gente precisa fazer? Na cosmologia, o que a gente faz? Qual é o passo adiante, né? Que a gente dá? Está exatamente contido nessa pergunta, né? Quer dizer, essa teoria pode fornecer uma cosmologia que seja consistente? Bom, vocês já estão mais ou menos acostumados com o que eu falei aqui, né? Com descrever bem tanto o nível do fundo, né? Do background, quanto o nível perturbativo, né? Então a gente tem que descrever corretamente as duas coisas. Quer dizer, como que a gente verifica isso? Através das observações, né? Coisa que não foi feita nesse trabalho. Isso aqui é tudo qualitativo, né? Então a gente vai para descrever com base nos dados, né? Dados cosmológicos, ok? Então a gente assume o seguinte. O modelo que é uma matéria, quer dizer, uma componente material, né? Que não se conserva, quer dizer, obedece aquela lei de conservação não usual, né? E mais as correções da gravidade. Não tem constante cosmológica. Então essa é a cosmologia, né? Que a gente usa. Então as equações naquela teoria, né? Naturalmente. Então as equações... Quanto tempo eu tenho, Antônio? Bom, vai andando. Vai andando? Eu não demoro, não demoro. Já estou terminando, de verdade. Então aqui a gente tem essas equações, né? Neste caso. Essas equações aqui. Nós temos o chamado parâmetro de desaceleração. O parâmetro de desaceleração me dá exatamente a aceleração do fundo, ok? E aí a gente observa que para que haja uma... O modelo seja... Descreva bem a aceleração. Você tem que ter um limite superior, né? Nesse parâmetro, né? Da teoria. Que é dado por isso aqui. Tá certo? Esse H0 aqui é simplesmente para uma correção dimensional, ok? Então a gente tem esse limite superior aí, ok? Então isso aqui tem que ser menor que menos 0.5 H0, certo? Bom, isso aqui é as equações... Isso aqui é do fundo, né? Background. Isso aqui é as equações perturbativas. Tá certo? No caso, com as equações perturbativas, a gente tira parâmetros... Não vou explicar aqui em detalhes, mas a gente tira parâmetros que... Como o Fsigma8, né? Que é um parâmetro que descreve o quão forte é a aglomeração de matéria em um determinado modelo cosmológico. Fsigma8 e é um observável, ok? Cujo valor existe disponível, tá certo? Então, assim... Então a gente utiliza os dados para esse observável, né? Os dados cosmológicos para esse observável a partir dessa compilação aqui, né? E aí a gente pode... Quer dizer... Existem essas barras de erro, né? Em que... Quer dizer, que limitam os modelos cosmológicos de acordo com esse... Quer dizer, de acordo com esse observável, né? Que limitam os modelos cosmológicos. Tá certo? Então o lambda CDM este aqui... Esse... Em... 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 Então, no nosso caso aqui, a gente fez para algumas... Alguns valores... Algumas equações de estado. Isso aqui é o chamado parâmetro da equação de estado. Mas o que a gente verificou aqui de problemático, né? Percebam que... É... O valor, por exemplo, de H0... De lambda 0 igual a 0, que significa que eu não tenho... Aquele termo não conservativo, né? Vem a ser essa... Essa linha ali aqui. Ok? Então, eu tenho um problema, né? E... E... De fato, esse... Esse caso aqui, ele é um caso patológico, porque eu não tenho constante cosmológica nesse modelo, né? Então, se eu tiro lambda 0, que é a modificação da gravidade, é... Eu não vou ter constante cosmológica. Então, isso tem um efeito meramente ilustrativo. O que é interessante é lambda 0 diferente de 0, né? Então, por exemplo, esses dois casos aqui, eu vou crescendo... Eu vou diminuindo, perdão. Menos 0.3. É isso aqui. Menos 0.5. É isso aqui. Só que perceba que tem que ser menor. Lembra? Tem que ser menor que 0... Menos 0.5. Então, teria que estar... Isso... Pela maneira, né? Como essas curvas, né? Estão se... Estão traçadas aí, né? Eu teria necessariamente um valor fora das barras de erro. Isso acontece para todos. Eu não vou repetir aqui, mas acontece para todos essa tendência. Então, não é um modelo adequado, né? Para descrever, por exemplo, formação de estruturas. Então, é... O modelo é consistente, quer dizer, com o F sigma 8, né? Só que desde que o parâmetro seja maior que menos 0.5 e não menor. Então, eles... Eles não... Esses valores... Valores que não aceleram, né? Não aceleram o background. Tá certo? Então, a gente fez uma última tentativa. Estou terminando já, pessoal? É... Que a gente conseguiu salvar, na verdade, esse modelo, né? Que foi o seguinte. Em vez de uma componente e mais correções da gravidade, vamos considerar duas componentes materiais. Que o universo seja dominado, o universo todo, né? Na escala cosmológica, é dominado por duas componentes, né? Sendo que uma obedece à lei de conservação usual e outra à lei de conservação não usual. Tá certo? Neste caso, a gente verifica que tanto os dados aqui sobre expansão, no caso o H de Z, né? Dados sobre o H de Z, né? Os valores do parâmetro de desaceleração, né? Indicam que esse modelo aqui acelera bem o universo. E detalhe, uma coisa importante. Isso aqui, que seria a energia escura, né? Que não se conserva como usual, a gente, nas equações, a gente assume pressão igual a zero. Então, é uma energia escura que não tem pressão negativa, ela tem pressão igual a zero. Igual a pressão, a matéria usual. Né? Em grande escala, na escala cosmológica, a gente trata a matéria ordinária como um fluido de pressão zero. ok? Então, então aqui a gente tem uma energia escura sem pressão, né? Então, a gente tem um comportamento adequado para a expansão. E quando a gente vai para o F sigma 8, né? Os valores menores que menos 0.5, né? Você tem valores aqui que se adequam, né? Às observações. Então, você tem, com esse caso, esse modelo de uma pressão escura igual a zero, né? A gente consegue descrever corretamente os dois regimes, né? O regime perturbativo, né? E a escala, e o background, tá certo? E a expansão do universo, outras palavras, né? Bom, eu vou deixando aqui minhas conclusões, pessoal. O que que a gente viu, né? A gente viu que a viscosidade volumétrica, ela aparece como uma como uma possibilidade de unificar o setor escuro, né? Que, no entanto, é algo que fracassa, né? Uma tentativa que fracassa devido, enfim, incompatibilidades entre os setores, entre o nível perturbativo e o background, né? e o fundo, né? No entanto, né? A possibilidade aí de colocar uma matéria escura, viscosidade apenas na matéria escura, mantendo a constante cosmológica, ou seja, mantendo a energia escura padrão, mas a matéria escura, ela, sim, sendo viscosa, isso, sim, parece promissor, no sentido, inclusive, de apresentar uma possível solução para um dos problemas em aberto do lâmina CDN, né? E a correspondência aqui com a com a da gravidade não conservativa e da que me dá uma viscosidade de origem geométrica, né? E a viscosidade volumétrica padrão, ela só é só é adequada, né? Ela é vista, né? Apenas no nível do fundo, né? Quando a gente vai para a perturbação, mesmo a nível linear, como a gente viu, né? Existe uma incompatibilidade ali. E, bom, o modelo, como eu acabei de mostrar, né? Quer dizer, o problema aqui de um único fluido, mais a gravidade modificada, não é compatível com as observações, né? Nos diferentes níveis. No entanto, quando você decompõe duas componentes, uma delas funcionando como uma energia escura sem pressão, a gente consegue algo mais interessante, né? E o que é importante aí, que a energia escura, como eu falei, ela tem pressão igual a zero, né? Então, por não ter pressão negativa, ela não viola as condições de energia. Condições de energia são basicamente algumas condições sobre a matéria que a gente tira das equações de Einstein, da relatividade geral, combinando, né? Só que, quando a gente modifica a gravidade, essas condições de energia são frequentemente violadas, né? E, no caso, quando a gente tem a energia escura, sendo ela pressão negativa, você tem um fluido que não obedece que não obedece a condição de energia forte, tá certo? Então, aqui, como ela tem pressão igual a zero, aí ela obedece conforme a gente pode verificar nas condições, nas relações, né? Para essas condições. E, como a gente está nesse caso aí, você tem apenas um fluido, você tem dois fluidos, né? Sem pressão, né? Não tem constante cosmológica. Então, isso é uma maneira indireta da gente atacar, inclusive, o presente, o problema da constante cosmológica. De que maneira? ela não aparece. Certo? Então, enfim, acaba sendo um modelo interessante também por isso. Ok? Bom, eu agradeço a atenção de vocês, obrigado, espero que tenham gostado, fico aberto para perguntas. Desculpa aí se eu passei do tempo, eu não marquei para falar a verdade o início. Tranquilo, foi ótimo, obrigado aí, Tiago, pela apresentação, uma ótima apresentação e agora vou abrir as perguntas aí, quem tiver perguntas, questões, podem abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente aí para o professor Tiago, que sejam à vontade aí para fazer questões. Perguntas? Tiago, vou fazer uma pergunta. Sim. Você gostou de modo bastante claro o efeito, como seria a viscosidade ou o efeito dessa natureza numa teoria que, em princípio, não absorve a... Ela é conservativa nesse sentido, né? Existem outras extensões da relatividade como, por exemplo, uma generalização bem conhecida que é a teoria de Rastal ou então a teoria de FDR que é tipo estarobínseco, por exemplo. A minha pergunta é assim, dessas outras teorias, elas poderiam incorporar esses efeitos não conservativos? Você disse poder... Você disse que poderíamos introduzir viscosidade no setor de matéria e numa outra teoria. E numa outra teoria? Sim, em princípio, sim. Só que, geralmente, como eu falei ali no início, o caminho, os caminhos são ou modificar o setor de matéria ou modificar a gravidade. Porque quando a gente sai do cenário padrão, é comum você introduz um monte de complicações. Então, você paga um preço. Aí, se você foge pelos dois lados, entendeu? O preço é maior. É, geralmente é um problema grande, maior ainda. então, assim... É, porque, na teoria de estar ouvindo, de FDR, você pode tentar... É uma das tentativas, né, no sentido de que a ação relativista a Fondiá em St. Hilbert dependesse de termos de ordem superior do escalate rítmico. Então, isso, independentemente, se você fizer um acoplamento no mínimo, por exemplo, você poderia tentar eliminar a energia escura como um campo. a energia escura passaria a ser um efeito gravitacional. Então, nessa sua teoria da viscosidade, nessa que você apresentou, ela também elimina na medida que você tem uma pressão zero, né? Sim. A pressão da energia escura. Essas outras teorias também podem eliminar a ideia desse fluido através da geometria. Então, eu pensei, né, se essas coisas são concorrentes, se essas teorias são concorrentes. É, então, na verdade, o que que são, o que que são, o que que são concorrentes aí, exatamente? concorrentes no sentido de que, em que os dados cosmológicos apontam para um ou para outro. Certo. Ou seja, elas concorrem, mas os dados cosmológicos vão dizer quem está certo no final das coisas. Certo, certo. é o que? Entendi. É, você tem, você tem aqueles, o problema, não, o que eu queria dizer é o seguinte, o que concorre, de fato, aí, geralmente, é, porque, assim, não é, se fosse só dizer, ah, o universo, esse modelo aqui expande o universo de forma adequada, é muito fácil, teria um monte de modelos, o problema, como vocês viram, é um cobertor, cobertor curto, né, você tem que fazer as duas coisas, tem que, as estruturas do universo tem que ser informadas, se não for formada, aquele modelo, não se forma, não adianta nada, né, então, então tem que fazer os dois, e fazer os dois, é uma coisa que, o Lambda CDM faz bem, então, a gente se afastar dele, não é, não é fácil, ok? Então, geralmente, quando a gente, quando a gente se afasta para estudar outras situações, de alguma maneira, a gente espera que, em grande escala, aquilo seja recuperado, entendeu? A gente estuda aí, por exemplo, defeito topológico, gravidade modificada, de alguma maneira, a gente espera que aquelas equações ali, quando a gente vai, vai para a escala cosmológica, que ela, que, os parâmetros sejam tão restritos pelos dados, que você se aproxima muito do modelo Lambda CDM, entendeu? Então, no fundo, no fundo, é difícil sair, difícil sair dele, e mesmo essa coisa, por exemplo, da matéria escura, ter uma pressão, que é riscosa, o que significa que ela não é zero, ela não é uma pressão zero, tem que ser muito pequeno, entendeu? Tem que ser muito pequeno, para, ao mesmo tempo, você ter aquele, aquela supressão do espectro de potência, mas aí você não suprime nas escalas em que não interessa, porque aí você perde, perde outra parte, você quer, você tem que restringir ali, tem que, então não é difícil, então assim, quando você vai por dois caminhos, para isso da cosmologia, que tem um monte de dados, é difícil, você pode brincar em outros, assim, em outros contextos, na cosmologia, tem um monte de dados, então assim, tem que acomodar todo mundo nesses dados, a teoria não acomoda, tranquilo, perfeito, perfeito, eu tenho uma pergunta ali, quando vocês fazem aqueles, você coloca aqueles dados, e usa a teoria, vocês chegam a fazer um fit, numérico, para achar o melhor valor, ou vocês vão, como é que vocês ajustam aqueles dados? Então, aqueles dados lá, eles são, é um conjunto de dados que, por exemplo, aquilo ali, imagino que é do Planck, do Satellite Planck, entendeu? Não somos nós que fizemos, então assim, a gente pega... eu estou falando a sua curva. Ah, tá, entendi. Mas, não, aqui, ali a gente faz uma, é uma, faz uma curva contínua, entendeu? É uma curva contínua. Mas não é um ajuste, não é um ajuste, né? Não, não, é uma... Não é um ajuste. Não, a gente fez um, calcula aquele, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, isso aqui nós calculamos. Esse H... vocês colocam aí o lambda, né? O lambda 0, menos 07, menos 08, mas assim, qual deles é o que, num fit, melhor ajuste, ou que tem um menor erro de, né? O que o pessoal chama de erro quadrático, né? Que é o melhor ajuste do que... Ah, tá, tá certo, tá certo. Isso aí, isso aí de fato a gente não calculou. Isso aí que você, acho que você está falando do que quadrado, né? Isso, que quadrado. Esse aqui é o melhor ajuste. Você pega... Por causa que eu suponho que esse, né? O ADCM, é ADCM, desculpa. Lambda CDM. Lambda CDM. Ele deve ser o melhor ajuste dos dados, Sim, sim, sim. Não sei. Não sou, não vou estendido, mas deve ser. Então, a minha pergunta é qual, qual é o lambda que eles obtêm, que é uma comparação. Então, tem esse parâmetro no modelo deles, comparado ao seu. Sim, o que quadrado. Qual seria o seu lambda mais preciso, né? Vamos dizer assim. Não, então, o que quadrado, de fato, para o lambda, para o lambda CDM, ele é mínimo. Para a maioria das, não sei se tem algum, mas para a maioria, isso que você está falando, o que quadrado, que é a diferença do teórico para o observado, né? Eu acho isso. O que quadrado é mínimo, de fato, para o lambda CDM, aqui, e aí você tem, e isso a gente não calculou aqui, tá? A gente não calculou, mas, enfim, talvez valesse a pena até, né? Até fazer isso. Mas... por causa que, como as barras de erro, né? Que são, assim, relativas, são enormes, né? Mas é experimental, obviamente que isso aí está, está justificado as barras de erro, são enormes, mas, obviamente que, do ponto de vista, sempre que eu volto, já é a pergunta, né? Qual seria o melhor lambda, que, melhor ajusta, Porque você faz aí, e aí você pode, eu não sei, se tem, deve existir um lambda desse para você comparar com o lambda CDM, né? Que é o modelo que vocês usam aí, que, se eu entendi, é pelo, que é o modelo padrão, é isso? Sim, 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 o modelo padrão. É o modelo padrão, exatamente. Então, é uma boa sugestão, na verdade, para fazer, porque, assim, a gente não fez, qual que seria o, desses aí, o melhor lambda para, que minimiza o que quadrado? É outro trabalho, que a gente não fez. Tem uma, tem uma, tem uma outra situação também, Mas é, não sei se o Anderson, não sei se o Anderson está contemplado, ou se, não sei se o Anderson está contemplado. eu entendi, eu queria saber, a outra, eu tenho uma outra dúvida, mas é uma dúvida mais, vamos dizer assim, mais geral, né? Por pessoa que não, não é especial, né? Não tem tanto, eu sempre ouço, eu escuto, pode falar, só um comentário aqui, com relação à sua pergunta. Observe que no gráfico, né, da esquerda, tem um detalhe interessante, né? Que esse gráfico, todos os dois, na verdade, mas olhando principalmente esse da esquerda, é uma, uma medida em termos do Redshift Z, né? Então, fazer medidas com Redshift grandes, é um negócio extremamente complicado, Então, os dados, os dados experimentais, os dados observacionais para grandes Redshifts são difíceis de se obter. Para você ter uma ideia, quando, quando, quando o Hubble, quando o Hubble mediu, a expansão do universo, ele mediu para a nossa vizinhança, aqui na esquina, praticamente, certo? Hoje, a gente tem dados em torno de 13 bilhões, né, de anos hoje. Esses dados, quanto mais distantes, maior essa barra de erro. Então, ajustar essas curvas significa que, talvez, daqui a 10 anos, com a melhora da tecnologia, o erro seja menor, e aí a gente tenha mais certeza de como ajustar essas curvas. assim, eu concordo com você, Fábio, por causa que, nessa curva, você olha os dados experimentais, tem um desses aí que é enorme, mas, obviamente, ele só mostra uma tendência, uma tendência de crescimento, que tem uma parada, mas, se você quiser fitar isso para uma reta, você fita, você é uma reta que faz todos os pontos, mas, quando o Hubble mediu, um comentário para os outros, são comentários para os outros, altos, headshifts, o passado, ou então, grande escala, grande escala, exatamente. Então, veja, quando o Hubble mediu, na nossa vizinhança, ele não percebeu, nos dados dele, a expansão acelerada do universo, ele só percebeu a expansão. Só hoje, com os dados atualizados, e com a melhora da tecnologia, que permitiu descobrir que, além da expansão, havia expansão acelerada. Então, ajuste desses dados, o ajuste da curva, também depende muito do ajuste dos dados, assim, da obtenção desses dados, ou seja, da definição da barbeira. Mas, é interessante a sua... Não, obviamente, amanhã, talvez você tenha mais um ponto que mude esse dado. Que mude tudo. Mas a minha pergunta é em relação, mas, voltando aqui, outra pergunta, pergunta mais de... Desculpa se as minhas perguntas não são meio... Não, não, pode não, são ótimas. Você pode voltar à apresentação? Claro. Vamos lá, peraí. Aquele outro gráfico lá de cima, né, bem anterior, onde vocês... Há esse daí, né? Que... Essa questão parece ser bem importante, né, só para você voltar nela, que é esse range que vocês têm, desse lambda, né? Sim, sim. De onde ele vem, assim, né? Desculpa a pergunta, não sou especialista, então, talvez para ele seja mais óbvio isso, mas para mim não é. De onde ele vem, por que que essa faixa, essa faixa tão estrela, né, tem que ser limitada ao maior, assim, né? O que que causa isso? Ok, vamos lá. Isso vem daqui. Então, aqui a gente tem... Esse parâmetro aqui na cosmologia é conhecido como parâmetro de desaceleração. Parâmetro de desaceleração. Quando ele é... Quando ele é negativo, significa que o universo está expandindo, né? Significa, perdão, quando ele é positivo... Deixa eu ver aqui uma coisa, espera aí... Aqui, né? Você está vendo aqui? O que que você tem, né? No passado, você tem uma... Quer dizer, aqui no presente, você tem o quê? Negativo. Então, ele é um parâmetro de desaceleração, então, quando ele é negativo, significa que ele está acelerando, entendeu? É uma coisa meio confusa, mas significa que ele está acelerando, porque ele é de desaceleração. De aceleração. E quando ele é positivo, significa que ele está... Quando ele é positivo, significa que ele está desacelerando. Tá certo? Positivo, desacelerando. Negativo, acelerando. Tá certo? Então, o que que acontece aqui? Como é que a gente lê isso aqui? Em Alt-Head Shift, ou seja, no passado, o universo estava em desaceleração. E aí, em um determinado momento, ele passou a acelerar. Tá certo? Passado, ou seja, Red Shifts altos. Certo. Presente, né? Aqui, Red Shifts baixos. Então, aqui você tem a transição da fase... Tipo, né? Você está indo para Blue Red, né? É, você tem aqui a fase, você tem a fase que era desacelerada, que era a domínio da matéria, e em algum momento passou a dominar a energia escura. Sim. Tá? E aí, quando passou a dominar a energia escura, porque a energia escura aparece como uma constante ali, só que as outras variam, né? No tempo. Então, as outras decaíram e deixou essa aqui dominando. Tá certo? É isso que aconteceu. E, com isso, ele entrou numa fase acelerada. Então, isso aqui, esse parâmetro, ele está descrevendo corretamente, né? Uma transição da fase desacelerada para a fase acelerada. Então, o que que acontece? Você vê que o nosso modelo também, você tem essa transição. Como que ele não transitaria? Se ele ficasse só em cima. Ok? Ou se ele ficasse só embaixo também. Aí seria problemático. Ah, não. Ele tem, ele passa por esse limiar. Então, os três são bons. os quatro, né? Aqui, o que que a gente tem? Temos esse modelo e aí, você tem aqui, quando a gente manipula essa equação, quer dizer, isso aqui, esse parâmetro, a gente calcula, né? A gente calcula com base no H. Tá certo? Perdão. A gente calcula, é, exatamente. a gente calcula com base nessas equações que estão aqui em cima. Tá certo? Dessas equações aqui em cima, a gente tira esse parâmetro. Por isso que está aparecendo, ele depende do modelo, entendeu? Por isso que está aparecendo aqui um lambda zero. Ou seja, o lambda zero, ele vai interferir na transição, como a gente está vendo lá nas curvas, né? E aí, só que para descrever a transição, o lambda zero não pode ser qualquer um. Daqui que a gente vai tirar a condição para que ele descreva, né? A fase acelerada, por exemplo, né? Ele sai da fase acelerada e entra a fase acelerada. Então, essa relação aqui é simplesmente uma manipulação dessa, isso aqui, né? De maneira que você tenha a fase acelerada. O que que é quando, ou seja, o Q zero, ele é negativo, ele passa a ser negativo quando o lambda zero sobre H zero passa por esse limite. Certo? Então, isso aqui, como esse parâmetro da equação de estado, né? É muito próximo de zero. Certo? Muito próximo de zero. Então, fica só esse termo que domina. Então, a gente fica com essa estimativa aqui para o lambda zero. Entendeu? Para quê? Para que você tenha a fase acelerada. Certo? Para que você tenha aceleração. Então, é daí que vem. Só fazendo um rápido comentário aqui que a gente tem bastante estudantes. Então, deixa eu tentar falar um pouquinho sobre essa ideia, Anderson. Porque o nome desaceleração foi um nome infeliz que ficou na história da cosmologia. Por quê? Porque na época que foi construído esse modelo, se acreditava que o universo deveria se contrair devido à ação da gravidade. A gravidade é atrativa. Quando você pensa do contexto... Então, se calculava qual é o parâmetro de desaceleração para que o universo fosse... Aí, o que aconteceu? Quando se foi verificar os dados cosmológicos, se percebeu que esse valor, que por ser uma desaceleração, era negativo. e o que ia acontecer era que a aceleração era positiva. Ele estava crescendo, a expansão estava crescendo. Então, só que um jeito desse negócio dar certo, é que esse termo fosse negativo para justamente com o sinal negativo da equação dar positivo. Isso gera uma confusão nos termos. Mas o fato é o seguinte, acabou ficando por questões históricas o termo, mas o valor é o seguinte, se você faz uma teoria em que esse termo da desaceleração der positivo, aí a sua teoria já era. Ela tem que ser negativa para cortar algum outro sinal que está lá e ficará com uma aceleração positiva de expansão. A outra dúvida que também é comum ocorrer é o seguinte, essa ideia do redshift, o redshift você mede considerando a via láctea, no caso nós aqui a Terra, como sendo zero. Então, o que é o redshift? Você mede o espectro, que é a única coisa que você tem é a luz para medir a distância, você mede o espectro e vê que tem um desvio, à medida que você vai se afastando. Esse desvio do espectro, o espectro é uma curva lá, você vai ver que ele está se afastando para a direita, vai se desviando. Quanto maior esse desvio, mais distante ou mais antigo. Então, é essa a ideia do redshift. Então, a gente acaba fazendo os modelos, os gráficos, as densidades, tudo em termos desse redshift, porque é o que você mede num laboratório, num observatório, num satélite ou num telescópio, você mede que é o espectro. E aí você vê o desvio desse espectro para o nosso, que é o referencial zero, que é o referencial inicial. Então, no caso do parâmetro de desaceleração, ele também é dado em termos desse redshift, você pode escrever essas equações tranquilamente, e ele tem que obedecer essa perspectiva. Olha, muito tempo atrás, ele tinha um comportamento e de repente, à medida que a energia escura, se de fato ela for a dominante, ela é existente, ela existe de forma como a gente conhece, à medida que ela domina o universo, então, esse redshift tem que, ele vai ficando maior, é mais distante, e aí você tem longas distâncias, larga escala, e o domínio da energia escura faz com que a expansão seja acelerada, portanto, o parâmetro de desaceleração é de fato negativo para poder ele crescer rapidamente. É só para esclarecer, porque a gente tem muitos estudantes e às vezes a gente fica numa linguagem muito técnica, e isso pode criar... Eu tenho outra pergunta de pessoas que não entendem tanto da coisa. Bom, como você já falou, bem sabido, o sistema está em expansão, então, se imaginou lá que tinha outras coisas e aí veio a matéria escura. Aí, apareceu a tal da energia escura, mas aí é bem aquele negócio, né? Por que diferenciar duas coisas, isso para mim nunca ficou muito claro, se matéria e energia do ponto de vista relativístico é a mesma coisa? O que você chama, o que tanto se chama de energia escura, de matéria escura nesse sentido, né? Então, porque, na verdade, elas não são equivalentes, certo? São duas componentes, como eu falei aqui, elas têm papéis bem definidos e diferentes. A matéria escura, ela acelera a expansão do universo, ok? Algo que não está presente antes dessa descoberta, da descoberta da aceleração, não havia energia escura, porque não havia aceleração da expansão. Então, a energia escura é responsável, ela tem pressão negativa, responsável por produzir essa gravidade repulsiva que expande o universo aceleradamente, certo? E ela não se aglomera, tá certo? Ela não sofre pela atração gravitacional, ela não se aglomera pela atração gravitacional, tá certo? Ela age no fundo. Então, isso é a energia escura. E a matéria escura? A matéria escura, ela aglomera, tá certo? E ela não tem nada a ver com a expansão, ela modifica a expansão, claro, indiretamente, porque a expansão ela é sensível ao conteúdo de matéria, claro, né? Sobretudo a proporção das componentes que estão colocadas ali, o universo vai se expandir de um jeito, se essas percentagens aqui fossem outras, né? Então, dessa maneira apenas, mas ela não é diretamente responsável pela expansão, ela é responsável pela formação dos potenciais gravitacionais que vão que vão gerar as estruturas gravitacionalmente ligadas. Porque como eu comentei, os baryons, que a gente chama aqui, não é o baryon literalmente, né? A gente, matéria baryônica, mas envolve, na verdade, tudo, né? Leptônica também, certo? Tudo a matéria ordinária, tá ok? É isso aqui, 4,9%. E a matéria escura tem isso aqui. Se os baryons se você não tivesse matéria escura, os baryons, eles não seriam suficientes, eles não estariam em proporção suficiente para gerar os potenciais gravitacionais que produziriam a formação de estruturas. Isso dá para você fazer um exercíciozinho, assim, na cosmologia você pega e coloca só baryon, só matéria ordinária. Você vê que o sistema não passa para os deltas, delta, não passa para o regime não linear. Ele fica no regime linear, né? Então, não forma estrutura. Então, foi isso aí que motivou. Peraí, a gente precisa de outra coisa. Deve ter uma matéria que... Por que ela interage apenas gravitacionalmente? Porque é importante que ela interage gravitacionalmente, para que justamente ela faça isso, ela forme as estruturas. então, quando você tem uma... Esses potenciais gravitacionais que ela gera, que a matéria escura gera, permite com que as galáxias, aglomerados de galáxias, superaglomerados, tudo esteja formado. Entendeu? Então, os papéis das duas componentes, o nome, porque às vezes a gente é levado muito... Eu pensava antes, por exemplo, quando eu era estudante de física e fazia no início, antes de estudar cosmologia, eu achava que era a mesma coisa. Achava que a energia escura e a matéria escura era a mesma coisa, mas não é. A gente tem papéis diferentes no universo. Eles estão em proporções diferentes. Olha aqui, tá? 70%, algo em torno de 27%, entendeu? Então, estão em proporções diferentes, tem papéis diferentes, tá certo? Então, então é isso. Quer dizer, é isso que distingue, né? Você não tem... Aqui, aí quanto descrever de um jeito só, né? Quer dizer, exatamente é esse o espírito, né? Dos modelos unificados, né? A tentativa de descrever como os papéis, os dois papéis são bem diferentes, né? Das duas coisas, é uma tarefa difícil, porque você tem que descrever um fluido só, dizer que um fluido só faz os dois papéis. E você viu aqui, né? Como é difícil fazer isso, né? Então, então, mas é isso, essa é a diferença das duas, entendeu? Não, tá ótimo. Eu queria realmente, sempre tive, não fui nem que entendi muito, né, das grandes diferenças, mas agora ficou bem claro. Bom, é... Ô, Anderson, apenas, apenas, né, lembrando que são coisas que surgiram em momentos diferentes, né, no estudo da cosmologia. a matéria escura foi, né, primeiramente, medida, né, como uma espécie de matéria faltante, ainda na década de 30, com o Zwick, que era um astrofísico da época, ele percebeu que, ao estudar os aglomerados de galáxias, faltava uma matéria para completar, né, a estrutura que ele estava analisando lá. E a energia escura foi, aliás, a metade escura ainda foi percebida na década de 70, na medida das velocidades angulares das galáxias, nas bordas das galáxias, as estrelas, deveriam ter alguma coisa ali puxando essas estrelas. Então, são dois casos diferentes, né, que, bem marcantes, assim, tanto do ponto de vista de aglomerado de galáxias, quanto do movimento das estrelas das bordas das galáxias. Então, foram duas medidas muito interessantes que foram feitas, uma na década de 30, que vem se confirmando até os anos 70. Nos anos 70, a matéria escura conseguiu também ser percebida na borda das galáxias e ainda hoje se faz medida de necessidade. Então, a questão é qual é a composição dessa matéria escura. Já a energia escura, ela foi mais... 20 anos para cá. 20 anos. 98, 99. 98 para cá, exato. 98, 99. 98, 99. Isso. Foi as observações da expansão acelerada, né? Exatamente. Das supernovas. Isso. Então, a partir daí, surgiu a ideia. Bom, tem alguma... As duas matérias. Mas, olha, quer que eu diga uma coisa? Tem dois frutos. Antes disso, para falar a verdade, desde a década de 80, 90, havia uma suspeita de que havia uma componente adicional. Porque tinha um problema que era chamado da idade do universo. Então, a idade do universo calculada e observada não batia exatamente. Então, ninguém sabia qual que era o problema. mas chegaram a sugerir ali, no final da década de 80, que houvesse uma outra componente. Uma nova componente. Mas, assim, não havia uma observação que sustentasse, direta, uma observação direta, assim, de um efeito, por exemplo, sobre a expansão. E aí, agora, tanto que esse problema da idade do universo, quando foi observada a expansão acelerada, ele não existe mais. Hoje está tudo bem... Claro que, assim, claro que, agora, com a atenção do H0, eu falei... O H0 é a idade do universo, em outras palavras, porque o Hubble, hoje, o fator de Hubble, hoje, o inverso, ele dá a idade do universo. O universo dele, né? Tem dimensão de tempo e dá exatamente a idade do universo. Hoje, que a gente calcula hoje, porque a idade do universo depende do tempo também. Ela muda com o tempo. Então, assim, você... Como você mede, né? E aí, tem uma divergênciazinha, mas, assim, recente, né? Algo recente. Agora, assim, da matéria escura, você fez um bom comentário, né? Sobre o trabalho do Zwick, Fritzwick, né? Fritzwick. As curvas de rotação e tal. Agora, assim, mesmo que não houvesse as curvas de rotação, isso aqui, seria necessário uma matéria escura, entendeu? Pelo que eu falei, isso foi um argumento cosmológico. é preciso que haja matéria escura, porque senão nada teria sido formado. Nada, não haveria gravidade suficiente para formar as coisas. As palavras é isso, né? O universo. técnico, né? Legal. Bom, agradeço novamente aí o professor Tiago pelo ótimo seminário. Aprendi um bocado de coisas aí. Obrigado pelas explicações. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Antônio. Foi um prazer. É verdade. Nós agradecemos. Um dia, talvez ele possa vir aqui conhecer, né? É. Eu acho que está até mais perto, viu? A gente se traz ele para cá de alguma forma para passar uma temporada. Vamos ver se a gente consegue. A gente está tentando. Seria ótimo. Se o que se vier, você vai ser muito bem-vindo. Bom, então... Obrigado, gente. Agradeço novamente. Muito bom o seminário. Agradeço bastante. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Até no nosso próximo. Tiago, valeu. Obrigado, Antônio. Valeu, Antônio. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, Anderson. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto